Como é que a gente leva aqui? É, 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 aí gurizada medonha, seu cozinho, filmando de novo? Tô filmando elas ali, ali, eu passando, tá assim, ó, bichinha danadinha. Aí, ó, só cozinho do mato, gurizada, em plena cidade, ó, rapaz, mas é bonitinha, agora peguei ela valendo mesmo, lá, tá indo ela, ali, ó, a outra passando. É um casal, gurizada, fez um barulhão de manhã, não sabia o que que era, lá, duas, ó, plena cidade, gurizada medonha, que coisa bonita, hein? Galinhazinha do mato na cidade, incrível isso aí, não dá nem pra acreditar, é só filmando mesmo. Eu queria saber de onde é que vira. Tais brincando? Em plena cidade, galinhazinha do mato. É que elas voltam, né? As dele teve vindo de algum lugar aí. Coisa bonitinha, linda demais, é um casal, duas, é um casal. Não tem outra explicação. É isso aí, então, gurizada medonha. Gostar desse videozinho, deixa um likezinho, se inscreva no canal aí pra nós aí. Agradeço a vocês aí. Fui. 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 Fui.